Já estamos aqui no estádio Olímpico do Paral Mangueirão, agora faltam um pouco mais de 30 minutos para o início do jogo. Torcendo o País Sandu está aqui desse lado, torcendo o Clube do Remo está aqui desse lado também. E aqui a bola vai rolar, para decidir o campeonato para esse a gente tem dois jogos. O primeiro vídeo que eu fiz sobre o repá foi no repá de quarta-feira da Copa Verde. Esse aqui é o da competição, está falando aqui de campeonato estadual, está valendo o título do pagazão e vai ser definido em dois domingos. Esse é o primeiro, domingo que vem tem mais repá, beleza? Então curte um pouquinho do aquecimento, curte um pouquinho nesse clima de estádio, nesse clima do maior clássico do mundo e vem com a gente. O que é o primeiro, domingo que vem com a gente. Agora faltam cerca de 20 minutos para o início da partida. Os times já se aqueceram, as equipes já estão preparadas e daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, a gente vai ter entrada tanto de papão quanto de leão aqui para o estádio olímpico do Paral Mangueirão. A festa é bonita, a concilia vai chegando, é claro, e com a proximidade do horário do jogo, as dependências do estádio olímpico do Paral Mangueirão, elas vão ficando cada vez mais cheias. Claro, toda a cobertura do clássico, com tudo o que vai acontecer, com toda a cobertura, você acompanha aqui no canal da TV, então não esquece de clicar no curtir, não esquece de se inscrever. Não esquece de clicar no curtir, não esquece de clicar no curtir. Não esquece de clicar no curtir, não esquece de clicar no curtir. Não esquece de clicar no curtir, não esquece de clicar no curtir. Não esquece de clicar no curtir, não esquece de clicar no curtir, não esquece de clicar no curtir. Não esquece de clicar no curtir, não esquece de clicar no curtir. Não esquece de clicar no curtir, não esquece de clicar no curtir. Não esquece de clicar no curtir, não esquece de clicar no curtir. Não esquece de clicar no curtir, não esquece de clicar no curtir. Não esquece de clicar no curtir, não esquece de clicar no curtir. Não esquece de clicar no curtir, não esquece de clicar no curtir. Não esquece de clicar no curtir, não esquece de clicar no curtir. A gente perde a televisão, a época lá vai combinar você Vai cair na vida, né, a nossa, uma bandeira, como é o país O meu pé, você, viver, uma bandeira tem que mudar Olha, olha, a esse dia vai chegar Vou a malhação, vou a malhação, vou a malhação Minutos antes da bola rolar, estamos aqui, olha só Já tá as duas torcidas, já nas suas festas bonitas Muito, muito, muito bonito que faz a torcida aparecer mais uma vez E cada repá que eu venho aqui, cada repá que eu devo um vídeo pra vocês É a emoção que transparece na minha voz, na minha face Porque é impressionante, o que faz a minha torcida do Pai Santu O que faz aqui a torcida do Clube do Campo É algo gigantesco, é simplesmente a encarnação da paixão pelo futebol Que só o futebol para esse tem Só aqui no estado do Pará a gente consegue E mais uma vez, a gente vai ter uma brilhante festa Uma festa que, com toda certeza, transparece O que essas duas torcidas fazem E no primeiro tempo, o Pai Santu pressionava mais Chegou de forma perigosa e quase fez um gol com o Wanderson E o Remo Pouco chegou na primeira etapa Até que Jean Dias faz o gol pro Pai Santu E o Robinho saiu comemorando, a galera foi junto 1x0, Pai Santu, gol de Jean Dias Final de primeiro tempo, aqui o Pai Santu vai ganhando pelo placar de 1x0 O gol foi marcado ali, com 18 minutos de jogo Marcado por Jean Dias Problemou bastante ali com o Robinho, com a galera toda do Pai Santu Depois todo mundo se juntou, a torcida fez uma festa O jogo até aquele momento, era um jogo que o Pai Santu Tinha mais postos de bola, chegava mais perigosamente Já tinha tido uma outra chance de cabeça anteriormente Com o Wanderson Então o Pai Santu conseguiu construir bem Agora, depois desse gol O jogo ficou um pouco mais morno Porém, o Pai Santu ainda teve mais ações Na reta final do jogo Quase nos atrasos do primeiro tempo O Remo começou a esboçar uma reação E aí, o jogo O Remo começou a ir mais um pouco com o troco de ataque do Pai Santu E se foi insuficiente, o jogo segue 1x0 E a gente vai pro segundo tempo No segundo tempo, o Remo começou tentando empate Mas logo teve a expulsão de Natan Estamos no segundo tempo de jogo E o Remo acabou de ter um jogador expulso Mas a torcida não para de cantar aqui Não para de cantar E a Bicolor Responde É simplesmente um clima de clássico incrível Mas com um a mais no placar O Pai Santu não transformou a superioridade numérica Em uma pressão resultante para um segundo gol O time Bicolor administrou bem a partida E foi levando o jogo sem levar grandes sustos E o Ribamar teve outra chance de frente Para o Matheus Nogueira Mas não concluiu o gol E estava impedido Mais chegadas do Remo Só que sem sucesso E o Pai Santu teve outras oportunidades de cabeça Mas seguia 1x0 para o Bicolor Para complicar as coisas para o Laranço Lino Paulinho Coroá também foi expulso Dois jogadores a menos para o Remo E estando com um jogador a mais O Pai Santu chegou ao segundo gol com a Sli Garcia O Pai Santu chegou ao segundo gol com a Sli Garcia Música Fim de jogo, Paysandu 2, Clube do Remo 0 Final de jogo no Mangueirão, o Paysandu abre uma grande vantagem para conquistar o título do Campeonato Paraense O Papão conseguiu uma vitória pelo placar de 2 a 0, primeiro gol no primeiro tempo com o Jandito O segundo gol com ele, o pequenininho, desliga a Cia e estava lá para fazer o segundo gol do Paysandu O placar de 2 a 0, deixou o Paysandu numa situação bastante confortável O próximo jogo pode até perder por um gol de diferença E se perder por dois gols, a partida vai para as penalidades O bate também, obviamente, é do Paysandu O Paysandu até agora come gol e come gol há bastante O time com gol foi superior durante toda a partida O time conseguiu no primeiro tempo fazer o gol por Jandias e depois teve uma calmaria Mas ainda assim se sobrou em risco Na segunda etapa, o Paysandu esteve com jogador a mais por grande parte do tempo Não apertou tanto a intensidade, também não correu tanto risco Talvez uma chance com o Ibama, que ficou de frente do colega, tenha sido a maior chance do tempo do jogo Mas o Ibama não conseguiu concluir Resultado, o Paysandu teve uma outra oportunidade depois do final Depois foi com dois jogadores a mais E aí a Esplica Garcia marcou o gol Passando a menção contra o Remo pelo placar de 2x0 Um resultado completamente merecido É isso galera, foi esse vídeo de hoje, valeu!